Vamos lá para Brasília, conversar com o Zé Maria Trindade, que acompanha o dia a dia na Capital Federal e traz sempre informações novas para a gente com relação à política. Bom dia, Trindade! Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, o Marcelo Calero mostrou ali os bastidores, as entranhas do poder, como são feitos esses pedidos, né, de interesse particular, envolvendo ali o gabinete próximo do presidente Michel Temer. É, Geddel Vira Lima é considerado aqui uma espécie de primeiro-ministro, ele e Eliseu Padilha, é que comandam ali e fazem um antiparo ao presidente Michel Temer. E Marcelo Calero mostra nesta fala, né, de que se continuasse no governo teria que rezar, segundo a cartilha, né, dos ocupantes dos postos ali próximos a Michel Temer. O que vai acontecer agora, Edgar, Geddel vai se explicar, a comissão de ética da presidência da República, né, ele já está convocado, os conselheiros foram chamados para analisar e também vai sofrer um fogo cerrado da oposição na Câmara e Senado, tentativa de convocação, né, e para ver como é que isso vai se desenvolver. O presidente Michel Temer tem um jeito de agir, ele primeiro pede explicações, ele fez isso, determinou que o Geddel fizesse essas explicações públicas, ele admitiu que teve conversas sobre esse apartamento com o Calero, né, e agora é ver a repercussão e essa semana será definitiva, se ele fica continuando ou não no governo. Ô Trindade, frente aos fatos que foram expostos, fica uma situação muito complicada para o Geddel mesmo, né, haja vista que o próprio Geddel tem como parceiros e sócios de negócios, as pessoas que defendem a construtora que está à frente dessa obra aí, que a princípio não recebeu um parecer favorável, um parecer técnico do IPHAN federal. Quer dizer, são várias as questões que você, juntando ali, colocam o Geddel numa situação muito vulnerável, em que vai ficar difícil, na visão da opinião pública, o governo Michel Temer, enfim, transigir com uma coisa como essa, né? É, e entra naquela lista lá, isso não tem problema nenhum, é considerar que não tem problema nenhum, um ministro chamar outro ministro e pedir um favor, né, na verdade, uma determinação, porque aqui tem ministro superior ao outro, né, então mostra e fica vulnerável o Geddel e vulnerável mais uma vez a política, porque mostra a que ponto chegamos, né, é o ministro confessor, o Geddel disse que realmente se tratou desse assunto com o ministro Calero, então, veja bem, e acha normal, é essa que é a situação grave, né? Isso, você tocou num ponto, Trindade, que eu gostaria de te ouvir, porque o que que falta para políticos que fazem e têm atitudes como essa, entenderem que nós estamos num processo onde existe uma expectativa muito grande da população, em que as coisas mudem, esse modo, chamado modus operandi de atuar na política, em torno de favorecimentos pessoais, fazer a política na pior acepção da palavra possível, é, o que que falta para esses caras entenderem que a gente está buscando virar uma página, e eles continuam atuando dessa forma ainda, descaradamente, como como se entendessem que jamais seriam punidos? É, olha, Edgar, me disseram uma vez que prefeitos confundem, pelo país inteiro, né, o orçamento público com o seu orçamento particular, sua vida privada, seu orçamento familiar, e agora a gente vê que governadores e presidentes da república e ministros também fazem essa confusão, né, e isso está mudando, mas é muito lenta a cultura, e mudar devagar, 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 para chegar a um ponto de quando você está investido de um cargo público, você tem uma separação total sobre a sua atividade privada, né, Gerdel está sendo apontado como possível sócio do dono do prédio que ele foi pedir liberação no IPHAN, né. É, fazer uma colocação aqui sobre essa confusão entre o público e o privado, que não é nova, né, na nossa perspectiva, mas é para lembrar o seguinte, o presidente Michel Temer determinou que o Gerdel dê essas explicações, então ao longo do final de semana ele falou com muita gente, tratando com um negócio de normalidade, essa situação. é, em 2014, o hoje chanceler José Serra, deu uma, nas vésperas da eleição, fez uma palestra com empresários em que ele afirmava que cartel não é crime, é uma prática empresarial, e a gente tem que lembrar também que em vários momentos há políticos, agora o Onyx Lorenzoni ontem falou aqui com a Jovem Pan, que tentam tratar Caixa 2 como não sendo crime, então me parece que essa relativização ética é bem comum no nosso cenário político, né. É, um amigo meu, ele gosta de citar exemplos, ele deu um exemplo de que se tratou mesmo de um assédio, um ministro do nível do Gerdel falando com o ministro da cultura, né, o Marcelo Calero. Ele disse que se fosse um caso do Gerdel ter chegado pro Calero e dizer, eu quero namorar com você, seria assédio, seria assédio, porque ele está numa condição superior, e o outro teria dificuldades de dizer não. Então, aí é que há a decisão clara do que foi ou não pressão, do que foi ou não assédio, né. Tá certo, Trindade, obrigado pelas tuas informações, boa semana pra você em Brasília, qualquer coisa é só chamar, hein. Perfeito, muito bom dia pra todos. Bom dia.